A Câmara dos Deputados, em Brasília, vai promover, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, uma sessão solene para entregar o diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. O prêmio é concedido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e homenageia personalidades cujos trabalhos ou ações tenham contribuído para o pleno exercício da cidadania na defesa dos direitos femininos e nas questões de gênero no Brasil. Uma das quatro homenageadas deste ano é a cearense Maria Luisa Fontenelle, professora, participou da implantação do curso de Ciências Sociais da Universidade de Fortaleza, onde coordenou o Núcleo de Documentação e Informação sobre a Mulher. foi a primeira mulher brasileira eleita prefeita de uma capital, aqui em Fortaleza, isto no ano de 1985. Naquele ano, ocorreu a primeira eleição direta para prefeituras das capitais brasileiras, depois de mais de 20 anos que não existiam eleições diretas, por conta da ditadura militar instalada no Brasil em março de 1964. Os prefeitos, naquela época, eram indicados pelos governadores dos estados, que por sua vez também eram biônicos, Maria Luisa Fontenelle venceu a eleição de 1985 derrotando o candidato oficial do governo, que era o ex-deputado federal Paes de Andrade, uma figura importante da política cearense. Já na época, Paes era detentor de vários mandatos de deputado federal e uma das lideranças nacionais do seu partido, à época, quer dizer, antes da revolução, antes da instalação da ditadura, o PSD, porque a ditadura acabou com os partidos políticos no Brasil. Paes tinha como candidato, ele foi candidato pelo PMDB, existiam dois partidos, o PMDB e a Arena. Paes tinha como candidato a vice-prefeito um radialista dos mais destacados do estado do Ceará, Marcelo Lima Verde. Maria Luisa fez carreira política sozinha, na campanha da companhia de uma outra figura muito conhecida dos cearenses, Rosa da Fonseca, já falecida. Maria Luisa tinha um irmão vereador de Fortaleza à época, mas tinham ideologias diferentes. Ele era sempre governista e ela uma mulher de esquerda. Foi eleita na legenda do PT, mas logo divergiu da posição do partido. O seu vice-prefeito foi um conhecido municipalista, Américo Barreira. Maria Luisa foi também deputada estadual e federal e abandonou a política partidária faz anos, desencantada com o modo atual da política brasileira, mas não desgarrou-se dos movimentos sociais. Ela merece a honraria.